Bem-vindos todos ao WW Especial. Essa edição é especial não só pelo título do programa, mas porque nós vamos inaugurar agora aquilo que durante muito tempo sempre prometemos a vocês, que é um programa com uma duração mais longa. Porém, com o seguinte, nós continuamos na grade de televisão, então o programa terá uma duração de grade de televisão e após a grade de televisão, o programa prossegue com mais um segmento no streaming, no nosso site, dentro do site da CNN. Nós vamos dar todas as instruções como que você pode acompanhar após o slot, desculpem aí ficar usando esses anglicismos, mas após essa janela nossa na grade da televisão, a gente prossegue o programa diretamente no streaming. Se você já está assistindo o programa desde o começo do streaming, não tem diferença. Se você assiste ao programa pela televisão, terá uma pequena transição depois. Quanto ao YouTube, o programa vai ficar na íntegra no YouTube, como sempre dentro dos nossos canais. Então, desculpem começar com algo em causa própria, mas é para facilitar exatamente o acesso de vocês aos nossos conteúdos. Vamos lá então ao que o WW Especial quer abordar hoje. Os Estados Unidos e as eleições do fim do mundo. É um título provocativo, não só pelo fato da eleição estar, como todos vocês sabem, acompanham a política internacional, numa situação de imprevisibilidade, mas por tudo que está envolvido nessa eleição. Para qualquer lado que se olhe, a eleição é tida como um dos principais acontecimentos da década, no mínimo. Três são os nossos participantes, como sempre. Começa a apresentação deles por Maurício Moura. Ele está em Washington, nos Estados Unidos. Maurício é doutor em economia e gestão política. É professor da Universidade George Washington, lá nos Estados Unidos. É também sócio do fundo ZAFTRA, da Gauss Capital. Maurício, obrigado pela disposição de estar aqui no programa. Obrigado, William. É um prazer estar aqui. Estar conosco aqui no estúdio na Vila da Paulista, em São Paulo, Rusem Kalut, cientista político, ex-secretário de assuntos estratégicos no governo Michel Temer. Rusem Kalut é pesquisador em Harvard, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. É o SEBRE. Rusem, muito obrigado também pela disposição. E Alberto Pfeiffer. Alberto, muito obrigado por estar aqui conosco no estúdio. Alberto Pfeiffer é coordenador-geral do Grupo de Análise em Estratégia Internacional da USP. Foi diretor de projetos especiais e diretor de assuntos internacionais estratégicos da Presidência da República. Maurício, a impressão que a gente tem, aliás, estamos curiosos de saber, o SEBRE acabou de chegar de Boston agora. Você está aí no meio da batalha. A sensação que a gente tem é que a vitória de um para o outro significa um risco existencial. Há algo que faça, talvez, você, nós, acreditarmos que a eleição americana leve à superação desse tipo de situação? Bom, em primeiro lugar, acho difícil, né? Porque do meu prisma aqui, que é de opinião pública, né? A gente tem uma sociedade americana bastante polarizada, né? Em todas as pesquisas, em todos os estados que eu tenho acompanhado, tem algumas coisas que são muito latentes, né? A gente tem uma divisão geográfica, né? Existe um tipo de pensamento nas cidades com grande região metropolitana, com muita decidade demográfica. Uma ou outro, Estados Unidos, as cidades pequenas e médias. A gente tem uma divisão demográfica no sentido, agora, de gênero, né? Eu nunca vi, desde que eu estou aqui, eu acompanho a eleição aqui próxima, desde 2008, eu nunca vi uma diferença de percepção de gênero tão grande como a gente está vendo aqui nessa eleição. Tem uma diferença de percepção etária também, entre jovens e mais velhos. Tem uma diferença de percepção econômica de quem ganha menos de 50 mil dólares por ano, ou ganha mais de 100 mil dólares por ano. Tem uma questão de escolaridade de quem tem curso universitário e quem não tem. E essas coisas são bastante enraizadas, fazendo com que os Estados Unidos até vivam um momento, do ponto de vista eleitoral, bastante polarizado. E eu não acredito que isso vá se esgotar nesse pleito eleitoral de 2024. Não é de hoje, né, José? Eu me lembro de um livro, eu vou ainda lembrar o nome dele, o sociólogo. O título do livro é excepcional em relação à sociedade americana. É um livro já antigo, já tem uns 20 anos. E o título era Descosturou. Ali onde a costura mantinha um espírito comum de comunidade, tão importante na história dos Estados Unidos. É o mesmo sociólogo que escreveu, jogando sozinho, boliche, bowling alone. A ideia de que aquilo que unia a sociedade americana, apesar das divergências políticas, desapareceu. Descosturou. Bom, William, eu acho que nos últimos, pelo menos, oito anos, os Estados Unidos vivem um processo de fragmentação social muito sério. Desde a eleição entre Hillary Clinton e Donald Trump. As fraturas foram muito profundas. E os quatro anos... Você está falando de 2016. 2016. Eu estou falando de antes ainda. Eu acho que antes, quer dizer, desde a eleição do Obama, quer dizer, os quatro anos, os oito anos que ele ficou no poder, quando se iniciou um processo de polarização, não era tão latente, não era tão divisivo. As disputas que o Obama teve com o Romney, com o Mitt Romney e com o John McCain, eram disputas civilizadas, baseadas numa ideia central de quais são... Você está falando dos adversários republicanos dele. ...de quais são as prioridades dos Estados Unidos no mundo. Havia denominadores, pelo menos comuns, em termos estratégicos, e havia uma convergência sobre alguns pontos no plano interno. Agora, nos últimos oito anos, o Trump não é um político clássico. Ele não é pertencente ao mainstream do partido republicano e vem com uma agenda polarizadora, com uma agenda com coeficiente de extremismo elevado e, de certo modo, fundamentalista. Então, esse processo, ele, de fato, levou a uma agudização das relações sociais nos Estados Unidos. O seu comportamento durante o processo da pandemia também gerou fraturas e sequelas estruturais. E aí, sucedeu-se a sua derrota. Quer dizer, nenhuma eleição anterior a isso, pelo menos desde a Segunda Guerra para cá, em que se lembra, ou até período anterior, ninguém tentou dar um golpe de Estado, ninguém tentou um 6 de janeiro. Quer dizer, esse processo de 6 de janeiro foi um trauma preponderante sobre as instituições americanas, sobre o espírito democrático dos Estados Unidos e sobre, digamos, sobre o próprio sistema político americano. Então, a pergunta que se faz, Roussein, é se o Trump, eu vou simplificar, mas é para provocar vocês intelectualmente, se o Trump é causa ou consequência, se ele é sintoma de álcool. Você o descreve como um causador da situação que a gente vive hoje, que é dramática. E eu acho que a palavra dramática aí está aplicada com cautela. A situação é dramática e perigosa. A questão intelectual é quais são as raízes culturais profundas que levaram um país que tinha uma forma comum de se definir como americano. Não é difícil para um americano, qualquer que fosse a linha política dele, definir. Eu sou americano porque eu sou cristão. Eu sou americano porque eu acredito na Constituição. Eu sou americano porque eu acredito que o meu país é excepcional. Isso desapareceu. E isso desaparece, é a pergunta intelectual a vocês, isso desaparece por causa da atuação de um único indivíduo ou isso desaparece porque a gente tem raízes culturais da crise política americana que são tão distantes e longínquas que a gente teme realmente pela capacidade de sobrevivência da democracia liberal. Quer começar, Alberto Fábio? Porque eu sei que a pergunta é abrangente. É, vamos lá. Primeiro que, para responder essa pergunta, luta a fatores internos e externos, mas voltando para os internos, a ideia da América comunitária, dessa cultura americana que fez o país ser algo excepcional e algo ao mesmo tempo forte, autodeterminado, como constatou o Alexis de Toqueville, quando andou... Você está falando de alguém que viu isso há 200 anos. Há 200 anos, mas notou essa força intrínseca da sociedade americana, essa capacidade da comunidade se auto-organizar, auto-regular e ter determinação para seguir adiante. Isso, aparentemente, está perdido. E talvez esteja perdido, em boa maneira, por conta de políticas, que estou dando um salto muito longo para fazer a história curta, políticas oriundas de setores liberais, progressistas, que começaram a rotular minorias, extratos específicos da população. Negros, gays, mulheres... Criando as identidades. Criando as identidades, e ao criar as identidades, isolando e antagonizando, porque tal identidade tem favores ou tem direitos, e a outra não tem. Então, colocando as identidades, apesar da intenção ser boa, de aumentar, reduzir a desigualdade, a resultante é a resultante do exacerbamento dessas identidades, que leva a essa fragmentação. Todos começam a se identificar com algo. E os que ficam de fora, os brancos, os urbanos, também começam a se identificar como tal, e contra esse tipo de identidade. Tanto é que está constatado isso, que é muito claro o pêndulo, é muito claro. Pessoas com grau universitário, votam no candidato, homens votam entre o candidato, tem um etarismo. Essas diferenças às quais o Maurício se referiu. Então, talvez venha nesse processo, nesse processo longo de fragmentação intrínseca, digamos assim. Então, você acaba o comunitarismo de Tocqueville, os Estados Unidos se fazem cada vez mais com uma sociedade urbana, com uma sociedade individualista, e esse individualismo é etiquetado nessas identidades que por fim acabam se exacerbando e conflitando. Essa é uma das causas. A outra seria o fato de que os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial como poder hegemônico, como grande organizador do mundo, e com a perspectiva para todo americano de que a vida ia melhorar. E isso era uma realidade. Maurício, o que faz? Eu sei, a questão das vezes é um pouco intelectualizada demais, mas ela vem de uma preocupação severa. Para o bem ou para o mal, nós tivemos sempre os Estados Unidos como uma espécie, como eles mesmos se descreviam, como a luz no alto da colina, como a sociedade que pela, digamos, pela capacidade de gerar prosperidade, pela posição geopolítica, pela sua história, pela Revolução Americana, que é uma revolução que vem do iluminismo, e ao mesmo tempo pela capacidade de agir em torno do que eles definiam como bem comum, sempre foi considerado algo que se olhava para aquilo, para quem gosta ou para quem não gosta. Impossível entender o mundo, entender tudo que a gente tem hoje em termos de ordem internacional, de todas as disputas, sem olhar para os Estados Unidos. Agora, quando você olha hoje para os Estados Unidos, Maurício, o que é que você sente? Bom, até complementando aí o que o Alberto falou, eu ouço a opinião pública, ouço eleitores americanos já faz quase 20 anos, né? E uma coisa que foi altamente transformadora desde que eu cheguei aqui em 2002, é que nos Estados Unidos já existia uma, como você foi mencionado, uma esperança de que o futuro ia ser melhor. e as pessoas acreditavam nisso. Hoje, isso foi transformando ao longo do tempo, a gente ouve os eleitores e existe uma certeza que o futuro vai ser pior. E, obviamente, isso traz um elemento novo, que é um elemento muito forte na sociedade hoje, nos americanos, que é a questão da desigualdade, porque há vários Estados Unidos, a gente vê vários locais dos Estados Unidos que sofreram com a desindustrialização, que as pessoas hoje não têm não têm perspectiva. E também tem uma diferença enorme entre as pessoas com educação superior e sem educação superior. As pessoas sem educação superior nos Estados Unidos hoje, os brancos principalmente, perderam muito a qualidade de vida, perderam renda, perderam poupança, perderam oportunidade. Então, é um país que está começando a conviver com algo que eu convivi bastante na América Latina, eu como pesquisador via bastante na América Latina, mas eu passei a ver isso aqui nos Estados Unidos, o sentimento de desigualdade, de desesperança. Eu me lembro que eu via várias frases de que o futuro vai ser pior quando a gente fazia a pesquisa na Europa, em Portugal, na Espanha, mas não nos Estados Unidos e isso passou a ser incorporado aqui. Então, a gente começou a quebrar os Estados Unidos em termos eleitorais, em termos de opinião pública em vários setores, aqueles que moram, que têm curso superior, que não têm, aqueles que moram nas grandes regiões metropolitanas que não moram e também agora dos últimos 10 anos para cá, o William também está tendo uma diferença muito grande entre os jovens, entre jovens homens e jovens mulheres. Os jovens homens estão ficando para trás. Eles são menos escolarizados, eles perderam espaço no mercado de trabalho para as mulheres. Existe uma sensação de que entre eles, eu já ouvi em vários grupos focais aqui, que as mulheres hoje têm mais direitos do que eles. Então, eu vi essa fragmentação da sociedade ao longo desses 10 anos, por isso que eu acredito muito que o Donald Trump não é causa de nada. O Donald Trump surfou numa coisa que, obviamente, já estava estabelecida. você aqui para nós, você é o representante da elite da Costa Leste americana. Você é pesquisador em Harvard, que é uma universidade de elite, e uma das, digamos, um dos fundamentos da revolta do eleitor de Trump é em relação às elites das grandes universidades, de Harvard, da Costa Leste, também da Costa Oeste, e de acordo com essa maneira de enxergar as coisas lá, essas elites se descolaram do país real. Elas não entendem mais o que é a working class nos Estados Unidos, como é que a gente queira definir o working class. Elas se dissociaram do que seriam outros Estados Unidos. Eu queria que você desse esse relato, se esse realmente procede, porque, afinal de contas, a gente tem oportunidade de alguém que vem, aí é descrito como o diabo, você, Harvard, mas a gente faz isso logo depois do intervalo para não cortar teu raciocínio. O intervalo é só um instantinho, pessoal, até já. O WW Especial está de volta, Roussein, você, eu estava brincando, você é o representante aqui do Beuzebú para a turma do Trump, que é o intelectual da Costa Leste, em uma grande universidade, e o que se diz as elites americanas, o WASP, exato, não tem mais conexão com o país real, elas defendem valores que não tem a ver com os valores do americano comum, elas são globalistas e levam, não levam em consideração o que é o seu próprio país, mas procede. Eu acho isso muito controverso. Eu acho que, de fato, as elites americanas, especialmente a elite política americana e parte da elite intelectual pertencente ao campo democrata, perdeu, de fato, o contato com aquilo que é chamado de blue colors, a classe operária, a classe trabalhadora. sempre foi esteio do Partido Democrata a classe trabalhadora. O Partido Democrata é quem defendia as causas trabalhadoras, quem tinha uma interlocução mais profunda e os democratas perderam essa conexão, perderam essa interlocução e essa classe, ela se sentiu desamparada. Ao ela se sentir desamparada, ela passou a buscar outras referências e ela passou a encontrar esteio em alguns lugares do Partido Republicano e em outros lugares em discursos como o do Donald Trump. Se sentia Make America Great Again, passou a encontrar eco no discurso nós não precisamos mais fazer guerra, nós temos que focar internamente na criação de emprego, na criação de crédito, no sonho americano. Então, porque ela se sentiu na verdade em defesa em termos de políticas econômicas, públicas e sociais e por aí vai. Então, na minha percepção há um certo descolamento não total, mas parcial da realidade entre parte da elite acadêmica, parte da elite econômica e parte da elite política política, da realidade do americano branco de classe média baixa e em especial a classe operária. Então, por isso que o Trump lhe convida o J.D. Vance para ser o seu vice. Por quê? O cara é o eleito sanador, um herói de guerra, quer dizer, herói de guerra, mas enfim, foi militar, que escreveu um livro cujo qual ele retrata essa realidade sobre essa classe, sobre o americano médio branco desamparado, como o Maurício descreveu. Muito bem. Então, e o Trump ele procura rotular e aí eu volto dois lances para trás e a tua pergunta foi muito importante sobre a causa e sintoma e o Maurício também colocou muito bem que o Trump não é a causa. O Trump, na verdade, ele foi muito inteligente ao identificar os múltiplos sintomas e os Estados ainda haviam múltiplos sintomas, só que eles eram desconexos, ele soube amalgamar esses sintomas do revoltado, do desamparado. O sujeito revoltado com o sistema político ele não se sentia representado. O sujeito que não tinha, digamos, que viu a qualidade de vida econômica dele se detetar a um nível elevadíssimo e não encontra soluções para sair ele. Ele encontra uma saída para resolver seus problemas de crise financeira, suas dívidas bancárias, seu déficit de moradia. Então, o fundamental nessa equação hoje que o partido democrata ele precisa reconstituir essencialmente essa relação com essa classe. Ok, você está colocando bem claramente focada o teu argumento na disputa político-partidária. Eu queria ampliar um pouquinho mais. Por exemplo, no exemplo que você citou, por que que o Trump escolhe o dirivência como seu vice? O dirivência ganha enorme notoriedade através de um best-seller. Um best-seller onde ele conta a vida dele que é a vida de um sujeito vai, vamos falar assim lá do do grotão que é mais ou menos isso que ele está descrevendo. A mãe é quase prostituída ele apanha do pai é criado por uma avó mas uma avó que é a heroína para ele porque ela lhe inculca valores cristãos. Então, há uma ideia nesse best-seller que foi tão popular nos Estados Unidos de que a superação do indivíduo se dá pelos valores que ele defende. E aí que entra um componente religioso importante e que está na luta política atual que a ideia para os adeptos de Trump partido republicano e muitos outros que uma vitória do oponente é uma vitória do anticristo. A gente pode achar isso um absurdo mas está na cabeça das pessoas. que o adversário político é um adversário dos valores não é o adversário das propostas de melhorar ou não a vida da classe média mas é um adversário daquilo que no entendimento de pessoas como Dirivense formam a verdadeira América que eles acham que é a verdadeira América América cristã dos valores da família da superação do indivíduo e não dos grupos identificados do outro lado agora ao que que isso vai levar Alberto são dois modos de vida diferentes esse modo de vida por isso a tua expressão sonho americano qual de quem o sonho americano hoje o modo de vida que o J.D. Vance representa é esse que remonta ao Thanksgiving vamos dizer assim a ação de graças da família da família que agradece a dádiva de receber de parte inesperada dos nativos algo que o salvou de uma temporada ruim então tem uma graça divina associada ao comunitarismo à natureza enfim ele remete a isso a proposta de Kamala Harris é outra coisa são os direitos das minorias a igualdade a mulher no centro das políticas sociais então são propostas antagônicas no limite que levam a esse esticar a corda essa fragmentação se vocês quiserem dizer essa polarização interna a primeira campanha de Trump vamos lembrar que foi uma campanha que Trump aparece como um outsider total ele ganha a nominação americana contra nove pré-candidatos a maioria deles do mainstream do partido republicano tem como vice o Mike Vance que é Pence perdão que é é um camaradou do mainstream do partido republicano ultra religioso ultra religioso isso ganha da Hillary Clinton quando as pesquisas indicavam que ela ganharia ele fica até parece mesmo surpreso ele não tem estrutura para tomar o poder né ele o começo dele é um pouco assim o que eu estou fazendo aqui como é que eu vou tocar isso hoje é outro Trump é um Trump que já passou quatro anos no poder é um Trump que recompôs o partido republicano a sua afeição dominou o partido dominou hoje é o partido trumpista digamos assim que aquelas figuras Mitt Romney todas saíram todas saíram saíram e não conseguiram se encontrar politicamente com a força que tinham então Trump domina hoje é outra coisa é outro jogo é outra proposta de Trump ainda make America great again mas a America great again olhando para o futuro deixa eu ver esse aspecto vocês dois desculpa você não conseguiu um ponto muito importante William que você que eu queria sublinhar ainda baseado na sua pergunta anterior sobre a questão religiosa os Estados Unidos sempre foram um país religioso o sul dos Estados Unidos sempre foi religioso sempre foi evangélico e isso sempre foi sempre esteve numa crescente nunca foi numa decrescente né acontece que o Trump soube explorar essa variável muito bem como nenhum outro candidato pelo menos nos tempos mais recentes à medida em que você tem a desigualdade social se acelerando e um descolamento entre a classe política e o povo a igreja entra no meio e isso avança segundo o sul dos Estados Unidos sempre foi escravagista essa tese de que é uma grande democracia eu concordo mas o sul sempre foi e é até hoje de forma velada pode ser mas é quando você vai em determinados lugares isso ainda é presente a guerra da secessão ela é ainda é presente no ideário político dos Estados do Sul e a bandeira dos confederados até um tempo atrás que agora parece que é crime ela se reposta até um tempo atrás ela existia em boa parte dos Estados do Sul lembra quando Trump era presidente há quatro anos atrás mais ou menos em sua campanha onde ele ia tinha tanto tanto quanto a bandeira dos Estados Unidos a bandeira dos confederados sim tem o famoso epilógio de Charlottville onde ele como presidente se comporta de maneira dúbia em relação a uma série de grupos que em torno da bandeira confederada por exemplo pregam a supremacia branca e por aí vai e dos confederados mas mas talvez o ponto a ser visto não eram tão latentes ele conseguiu dar visibilidade unificá-la e amplificá-la de forma mais digamos palatável agora onde é que fica o que por favor Maurício Maurício vou passar a pergunta para você e aí para não te interromper eu chamo o intervalo e você responde eu ia passar justamente para você isso onde é que está aquele elemento conservador tradicional do partido republicano onde é que ficou um James Baker third por exemplo ou onde é que ficou um George Bush pai o filho era extremamente religioso eu me lembro bem da eleição de George W. 2004 já era profundamente religioso ainda era do born again ela vem bem antes do Trump eu queria que você pegasse esse lado cadê esse conservadorismo americano clássico típico do partido republicano a gente vai para o intervalo pessoal volta daqui um instantinho continuem conosco até já morreu www.especial voltando do intervalo Maurício desculpe eu interrompi você ao final do primeiro segmento mas era justamente para não ter que interrompê-lo agora só refrescando um pouco a cabeça do pessoal que está nos acompanhando nós estávamos querendo estabelecer o que aconteceu aconteceu com essa digamos com o que era o conservadorismo típico americano do partido republicano oferecendo aí um contraste para o seu raciocínio que é o seguinte Maurício a gente sabe o que aconteceu com o partido democrata como que a chamada América Liberal se agarrou a teses identitárias e como que isso de boa medida lhe causa dificuldades hoje em vez de grandes vantagens eleitorais agora o que aconteceu com o conservadorismo clássico americano bom só para lembrar eu tive na convenção republicana em Milwaukee e realmente assustador porque é uma convenção de uma facção do partido só que é o trumpismo ou o maga movement como eles falam e foi muito interessante perceber que nem o ex-presidente George W. Bush que é vivo falou na convenção o que é uma coisa bastante rara nas convenções partidárias nos Estados Unidos para você ver o nível da tomada que o Donald Trump conseguiu no partido republicano o que eu percebi do lado do eleitorado e explica um pouco a dinâmica da coisa é que o Donald Trump ele conseguiu fazer uma flipagem de perfil de eleitor do partido republicano durante décadas o eleitor democrata era o eleitor ligado ao setor trabalhista da sociedade o eleitor democrata inclusive era tinha menos escolaridade tinha menos renda e nos últimos 20 anos isso se inverteu radicalmente a inversão aconteceu na eleição de 2016 o partido republicano passou a ser o partido hoje duas pessoas de baixa escolaridade e baixa renda e todos esses nomes clássicos conservadores do partido republicano inclusive o próprio Bush foram eleitos com um perfil diferente de eleitores o Donald Trump ele trouxe um perfil novo de eleitores uma das contribuições dele para o partido foi trazer gente que não votava não é que não votava no partido republicano praticamente não votava no processo eleitoral passou a ser do movimento do movimento do Trump então essa ala do partido ela praticamente ela foi decimada a gente não tem mais hoje representatividade entre os candidatos não só o candidato da presidência mas quando você olha os candidatos a governador olha os candidatos a senador olha os candidatos nas principais disputas distritais da Câmara Federal são gente que não representam mais essa ala do partido que tinha votos onde hoje os democratas tem voto e o partido democrata deu uma guinada para virar um partido de alta escolaridade um partido urbano e aí por ser um partido com esse perfil incorporar todos esses valores que vocês estavam falando então praticamente os dois foram para lados completamente opostos dito isso quero fazer uma provocação aqui que essa eleição é muito importante para o partido republicano porque a gente tem dois caminhos se o Donald Trump perde a eleição uma coisa que eu aprendi também na política é que você não pode perder sequencialmente muitas eleições e continuar exercendo influência e poder existe um fato no partido republicano que é o seguinte desde 2016 o partido republicano tem menos governadores menos senadores menos deputados e isso se deve ao fato de que muitos candidatos são trumpistas e eles perderam eleições por exemplo em 2022 que não eram eleições para ser perdidas e essa eleição de 2024 não é uma eleição para ter essa disputa toda era uma eleição de oposição a gente está com um governo mal avaliado e a gente só está nesse cenário cabeça a cabeça porque o Donald Trump tem uma rejeição a maior rejeição de um candidato de oposição desde 1956 onde tem dados disponíveis então se eu acho que por um lado ele tomou conta do partido por outro lado ele trouxe um eleitor que não era o eleitor republicano mas por outro lado se ele não vencer que é uma possibilidade a gente está falando de uma disputa muito acirrada eu acho muito difícil essa sequência de derrotas outras alas do partido também não ganharem a oportunidade lembrando que a ala moderada do partido ela teve duas oportunidades com o John McCain e com o Mitt Romney ela perdeu por isso também que o Donald Trump acabou ocupando esse espaço então assim ele mudou o perfil de eleitor mas eu acho que depende muito de resultado a partir de agora porque existe uma sensação de que não dá para continuar diminuindo o partido republicano hoje é menor do que era em 2016 mas William só rapidamente claro fica à vontade essa é a diferença desta chapa Jade Vance representa um novo trumpismo um neotrampismo então talvez agora a gente tenha uma linha de políticos associadas a esses valores que Trump aproveitou não que ele seja um conservador religioso fundamentalista mas ele identificou esse potencial eleitoral A biografia dele prova que não é o contrário mas digamos que ele tenha sagazmente tomado conta dessa parcela do eleitorado desse trabalhador blue collar que está desapontado com as perspectivas de vida com esse pessoal enfim mas Jade Vance agora sim é um autêntico neotrampista podemos dizer assim então pode ser que no caso da derrota dele a gente tenha duas facções dentro do partido republicano uma que é partidarista que são os republicanos moderados que Mitt Romney e Joe McCain foram as duas últimas candidaturas e talvez esse republicanismo clássico tenha terminado simbolicamente com a morte de Joe McCain e o grande funeral a missa que ele teve na National Cathedral que foi atendida foi assistida por gente de todos os partidos todas as correntes políticas mas agora um partido republicano que tem de um lado alguns políticos tentarão reformular o partido republicano conforme os preceitos típicos do republicanismo e outros que vem dessa linha neotrampista com J.D. Vance que não é uma linha digamos partidária propriamente de ele é uma frente popular populista que surfa oportunidades são oportunistas eleitorais claro isso pode ser uma resultante de uma derrota de Donald Trump agora no caso da vitória aí a gente vai para uma solidificação dessa liderança e para um populismo mais exacerbado cada vez penetrando vamos lembrar também que Trump conseguiu indicar nomes importantes do judiciário americano da Suprema Corte mudou o perfil e isso permanece porque aí você não tem alternância de poder e de nomes então você tem um eixo condutor do trumpismo que vai permanecer ou desse conservadorismo demarcado por Trump que vai permanecer por algum tempo você em boa medida para um grande número de comentaristas americanos particularmente na academia onde você tem sua atividade lá a gente a gente tem a sensação nos comentários que não há saída é de tal ordem a separação cultural num sentido mais amplo dentro da sociedade americana e que um evento como essa eleição ela apenas revela algo irreversível o país se encontraria numa digamos no limiar de um desfecho de uma guerra cultural de novo do mais amplo sentido que se pode dar a guerra cultural onde não há possibilidade de conciliação não há pontes possíveis nessa divisão e isto tão amplo como é coloca em xeque exatamente as instituições mais digamos duradouras até aqui as instituições do estado democrático americano como é que você vê esse raciocínio olha se o trump sair vencedor o impacto não será só de quatro anos possivelmente de oito anos daí provavelmente teremos um outro país chamado Estados Unidos com fraturas tão profundas que gerem um próprio risco existencial às próprias instituições isso é o primeiro ponto a estrutura do judiciário será modificada não só no cume da suprema corte mas será concluída na base porque ele conseguiu em vários estamentos fazer mudanças mas a mudança mais notável se verificou na suprema corte mas ele vai fazê-la até embaixo e isso tratará converterá os Estados Unidos um país literalmente refém daquilo que vinha falando antes dessa visão ultra religiosa que o trump vai trazer segundo com oito anos de trump com essa percepção tem que ver qual vai ser o papel das forças armadas americanas nesse processo lembrando que ele tentou instrumentalizar as forças armadas quando ele esteve no poder especialmente no final no final do seu mandato ao tentar envolvê-los no processo de 6 preempetória ao 6 de janeiro sim entre a eleição em novembro e a e a e a e a e a e a e a e a e a ele tratou de instrumentalizar as forças armadas naquele período já derrotado para contestar para contestar o resultado da eleição e foi muito mal sucedido muito mal sucedido cujo comportamento da instituição militar foi muito ígido e deixou claro que há uma separação entre a corporação forças armadas e o poder político então é preciso verificar o que vai acontecer dentro desse período eu entendo que se o Trump perder a eleição eu acho que ele estará na minha avaliação fora da política está velho também vamos combinar ele pode ter influência mas ele estará fora da política não creio que ele disputará o poderá talvez não sei de acordo com as normas se ele poderá disputar uma nova prévia dentro do partido então aí vai ser um processo de recomposição do partido republicano né uma reinvenção talvez do conservadorismo americano e nesse caso talvez a gente volte ao cenário pré-Trump aí o neotrampismo que o Alberto descrevia com J.D. Vance sobrevive sem o Trump é uma pergunta de ponto de errocação e segundo de demonstrar força suficiente para impor esse neotrampismo vis-à-vis a recomposição do partido que vai tentar na minha opinião se unir com o que sobrou dentro do partido isso é outra pergunta que me parece importante que só com o tempo vamos responder eu vou deixar as questões no ar por enquanto nós estamos chegando ao final do nosso período normal na grade de televisão o programa prossegue se você eu adoraria que você continue nos acompanhando a gente está tratando de cumprir a promessa que sempre fizemos aqui várias vezes de estender a duração do WW Especial quer dizer aqui na grade de televisão o programa está chegando ao final queria agradecer a todos que até aqui nos acompanharam e talvez não continue mas você pode continuar a nossa conversa continua agora no streaming ela continua na página do WW dentro do portal cnnbrasil.com.br barra WW ou se você for no portal você vai encontrar ali a possibilidade de prosseguir no WW o programa prossegue lá e evidentemente estará à disposição no YouTube em todas as plataformas o nosso quarto tempo você se vê Maurício aí nos Estados Unidos a pergunta é mesmo mais pro lado da ciência política clássica quando você considera o funcionamento das principais instituições americanas sobretudo as instituições que tem a ver com o processo político eleitoral elas sobrevivem a esse essa dramática eleição de que maneira essa é uma grande pergunta quando a gente tenta apurar isso aqui é bastante preocupante porque tem muitos republicanos que participaram do primeiro governo do Trump que agora estão do lado oposto muito pelo contrário estão dizendo que o Trump é um perigo pra democracia inclusive o próprio chefe da casa civil o general John Kelly que revelou que o Trump tinha inclinações fascistas então existe uma preocupação que não vai ter um guardrail dentro da casa branca e o que a consequência disso vai ser que o Trump vai se confrontar entre os outros poderes muito mais frequência vai ter uma confrontação com o congresso vai ter a confrontação com a eventualmente a suprema corte então essa é uma grande preocupação por outro lado é importante dizer quando eu converso com os republicanos tem gente que tem uma teoria mais amena em relação ao Trump nesse segundo mandato que o Trump está participando desse processo eleitoral porque se considerou que foi roubado em 2020 também porque é uma questão de sobrevivência até pessoal em função de todos os processos que ele está passando então por isso que ele se colocou nesse processo mas que ele não tem mais a mesma gana de governar que tinha no primeiro mandato e que o sonho dele é ganhar a eleição e ficar jogando golfe essa é uma ala do partido republicano que me fala essa história a outra é que a ala mais moderada que participou do governo dele não estará e aí obviamente eu vi isso na convenção o cerco próximo do Donald Trump hoje é muito mais radicalizado em todas as áreas que você possa imaginar então pode ser que a gente tenha um governo muito diferente muito mais radical do que a gente teve no primeiro mandato tem essas diferentes alas mas o fato é que há consenso aqui em Washington sem nenhum trocadilho que ele vai se confrontar muito mais com o Congresso e vai se confrontar muito mais com o Poder Judiciário porque o Trump tem um método pessoal de achar que a Casa Branca é as empresas dele que ele quer fazer as coisas do jeito dele e ele tem dificuldade de entender burocracia de entender método de entender hierarquia então houve uma uma contenção no primeiro mandato e provavelmente essa contenção não estará presente no segundo mandato é bom que a gente aumentou o tempo do programa porque a gente pode pegar um aspecto que foi completamente negligenciado por nós mas a culpa é do apresentador evidentemente até aqui nos concentramos aberta nas questões da sociedade americana e do processo eleitoral agora tem uma pergunta no ar para todos nós aqui o que que essa eleição significa para os Estados Unidos como até aqui principal potência hegemônica do planeta você quer começar Alberto? sim quero até fazer o gancho entre os fatores exógenos nesses cenários prospectivos para a sociedade americana e essa amarração com o lugar dos Estados Unidos no mundo então esse lugar que já foi um lugar hegemônico já foi um lugar de ordenador das relações internacionais já foi o exemplo de campeão de promotor da ordem liberal da ordem capitalista liberal da ordem democrática liberal que é o que está em jogo no mundo vis-à-vis os regimes autocráticos esta perspectiva não parece ser muito animadora no caso americano acabamos de ver a tendência talvez no governo Trump seja um fortalecimento dessa visão mais calcada na figura do presidente mas se quiserem mais autocrática ou autocentrada ela também não parece ser muito otimista quanto a reverter a decadência americana econômica relativa então a expectativa de que o trabalhador tenha acesso a melhores oportunidades logo esse eleitorado blue collar o trabalhador de qualificação média ele não deve ter grande alento numa próxima presidência e tem um fator de nova ordem que até subverte as relações clássicas capital-trabalho vamos lembrar que muitos desses trabalhadores eram sindicalizados eram sindicatos fortes que defendiam nível de renda preferenciais para esses trabalhadores e perderam isso vamos lembrar que agora o fator tecnológico representa uma grande disrupção nas relações capital-trabalho com inteligência artificial com as computações com a computação quântica enfim nós devemos ter uma perspectiva de menos emprego ou de desemprego estrutural e isso também não ajuda na reversão desse eleitorado perdido do partido democrata nesse sentido a eleição de Trump deve representar um aumento já declarado por ele de um unilateralismo não diria um isolacionismo mas um unilateralismo americano e uma disputa hegemônica uma contestação hegemônica crescente de parte de Rússia China de países alternativos que irão para uma outra conformação do mundo que não será esse mundo do multilateralismo esse mundo em que as questões que envolviam os conflitos com alcance global eram resolvidas por meio da negociação por meio do diálogo sem se entrar na confrontação bélica clássica ok você já está colocando uma diferença entre o que seria um candidato e outro em função o que sendo um candidato ou outro acarreta na posição internacional americana agora o próprio processo político dessa eleição parece projetar em relação a esses que contestam a ordem internacional uma visão extraordinariamente negativa em relação a capacidade dos Estados Unidos de manter a sua até aqui posição de liderança existe uma grande preocupação sobre a capacidade dos Estados Unidos de manterem essa posição de principal líder ou principal superpotência geopolítica global e essa preocupação emana obviamente de seus principais aliados olhando para a eleição e suas consequências eu só vejo três países ou três digamos chefes de Estado que ficarão felizes com a eleição do Trump Putin Netanyahu e Milley por razões muito óbvias todo o resto do mundo provavelmente não ficará contente com a vitória do Trump a razão disso primeiro olhando para os principais aliados dos Estados Unidos que é a Europa Ocidental o Trump quando esteve no poder ele colocou sob ameaça a aliança transatlântica essa ameaça a ameaça transatlântica ela é vital a aliança é vital para a estabilidade europeia se adotar a mesma postura ele coloca em risco não só a arquitetura securitária europeia mas também a evolução do processo inerente à guerra da Ucrânia com impacto direto né esse é o primeiro ponto segundo a Europa tem uma agenda claríssima sobre clima o Trump ele tem uma política claríssima anticlimática isso afeta em cheio a estratégia da União Europeia quanto o arcabouço de sua política climática terceiro elemento a guerra comercial que o Trump engendrou com a China ela cumprime o interesse comercial de seus principais aliados que é são os países europeus se bem que nessa não há muita diferença entre eles e os democratas bom eu acho que em termos de digamos abordagem a maneira como os Estados Unidos tentam hoje sufocar a China em termos de acesso a instrumentos financeiros internacionais foram transformados em arma e em acesso a alta tecnologia a lei essa guerra dos microchips é democrata eu concordo mas existe na verdade uma abordagem distinta na estratégia ambos os partidos concordam que a China é uma superpotência em ascensão que ameaça a hegemonia americana que é um adversário a ser confrontado ambos os partidos veem a China como inimiga é pior do que isso é a única agenda comum é a única agenda comum hoje nos Estados Unidos se colocar de forma mais diplomática como um adversário estratégico é muito mais que isso é muito mais que isso inimiga é muito grave porque não há na menor disposição hoje inclusive ali em Harvard onde você está eu faço uma brincadeira com você o programa inteiro porque ali saem as ideias as ideias elas são muito importantes a ideia de que não há diálogo com a China a ideia de que a China precisa ser de alguma forma não é o contenimento do George Kennan lá atrás na primeira guerra fria é esmagado mas o milhão eu acho que existe uma diferença eles olham mais a Rússia como inimiga do que a China e olham mais a China como um adversário estratégico a ser combatido de forma diferente da Rússia porque existe uma complementariedade econômica muito grande e é um parceiro comercial importante e há investimentos chineses nos Estados Unidos é importante então eles eles olham que o declínio total o declínio total econômico e financeiro da China prejudica em certo sentido o seu interesse econômico então é preciso na verdade comprimir a China a um ponto em que a China não se torne uma ameaça estrutural à sua hegemonia eu vou passar a resposta para você e pedir para você acrescentar o seguinte vocês dois a ideia de que é necessário mais do que conter comprimir a China ela passou para o âmbito das armas nucleares os americanos estão indo para o que se chama obtenção da vantagem atômica e isto é gravíssimo visto pelo lado chinês para nem falar do russo visto pelo lado chinês significa se eu não crescer na medida do que o potencial nuclear americano está crescendo eu não sobrevivo Alberto a interdependência econômica que você salienta bem garante canais de comunicação e de cooperação no curto e no médio prazo são essenciais para a sobrevivência de ambos os países dívida americana que os chineses detêm vínculos comerciais investimentos cruzados estou de acordo mas a disputa tecnológica que foi o que em última análise fez terminar a guerra fria com o fracasso de um lado de um lado o soviético não aguentou a corrida que é o que o chinês tem investido de maneira sustentável pensada planejada de longo prazo porque ali existe um partido que consegue organizar os fatores de produção para alcançar esse objetivo que é a preponderância tecnológica aí é que está a grande corrida seja no armamento seja na produtividade então aí os Estados Unidos veem a China como no mínimo um competidor hegemônico mas essencialmente como um inimigo é outra proposta civilizatória é outra proposta de organização da sociedade com o Estado é um partido comunista uma autocracia uma economia de planejamento central é outra coisa aí é uma questão vital para os Estados Unidos agora a Europa que o o Hussein lembrou bem a Europa hoje está fragmentada a Europa hoje não existe mais o Reino Unido saiu a França enfraquecida Giorgia Meloni da Itália aparece como grande liderança europeia Olaf Scholz cada vez mais germanocêntrico procurando o interesse da própria Alemanha completamente fragilizado e completamente exato numa coligação governista vai acabar sozinha então quem é a Europa hoje ela não consegue dar conta de si mesma então a Europa como um dos pilares da aliança transatlântica pereceu não consegue dar conta nem da sua segurança energética que Europa é essa não é a questão toda quando eu falo da aliança transatlântica ela é vital para a Europa porque se a gente partir do pressuposto de que a Europa não existe mais não estamos também dizendo que a OTAN também está em processo de extinção claro que é figurativo mas indica uma decadência europeia que não está a par com a expectativa americana eu acho que há um processo de fragmentação na Europa concordo que há um processo digamos insular no caso da Alemanha ou no caso de outros países isso é fato na realidade no entanto a Europa tem ainda preserva uma visão clara sobre o que é uma arquitetura securitária entendeu e essa visão contestada por grande parte da população pode ser contestada pode ser contestada mas no âmbito digamos no âmbito de uma visão individual a guerra da Ucrânia ela fez com que os países voltassem a olhar sobre a necessidade de unificar posições pelo menos no âmbito da OTAN deu errado não é questão deu errado a questão que eles hoje sabem que eles não só elevaram seus gastos militares mas eles sabem que precisam de uma coordenação mais mais estruturada e precisam dos Estados Unidos mas a rasteira que eles estão tomando carregam o cadáver e a questão é quando vão enterrar a Ucrânia o que o Alberto está dizendo é que eles estão tomando uma rasteira e a rasteira eu tenho que ir longe é impossível imaginar a fundação da Europa que a gente conhece hoje sem a ameaça soviética sem a ideia de que o Exército Vermelho chegasse ao Canal da Mancha boa parte do que a gente entende hoje como o nascimento da União Europeia e depois da União Europeia é o medo de Moscou o medo de Moscou junto aos países escandinavos em boa medida os países do centro da Europa hoje Alemanha, Polônia e os outros numa frente comum de novo com medo de Moscou e aí vem um presidente dos Estados Unidos que é amigo de Moscou é, mas exatamente me avisar o convergente com a sua agora o ponto é o seguinte Moscou hoje é um junior partner de Pequim e Pequim é visto pelos Estados Unidos na minha forma de analisar a situação como inimigo mortal não é um adversário com o qual eu sento e converso é inimigo eu não tenho como sobreviver como potência se eu não for superior a essa potência desafiante e nessa eleição americana a potência desafiante parece enxergar nos Estados Unidos vulnerabilidades e fragilidades e não ímpeto e capacidade de se afirmar aí é que vamos ver na sexta-feira nós estamos chegando ao final do programa ficou bem diferente o programa dessa vez na parte de televisão nós tivemos ainda conosco Maurício Moura estendemos o programa Maurício não pôde participar da extensão mas foi a nossa primeira experiência a gente está cumprindo em etapas a promessa do programa aumentar a gente poder conversar mais desses assuntos então eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao Maurício Moura doutor em economia e gestão política que teve na parte de televisão no programa e agora na parte de streaming queria agradecer muito a você Rosem Calutzi e a você Alberto Pfeiffer a disposição de estar aqui de gastar a conversa e a gente atender sobretudo ao que vocês demandam que o programa do WW fosse aumentado eu não posso falar em causa própria eu adoro poder aumentar o tempo do programa e acho como eu dizia a vocês que a gente está começando a fugir da grada da televisão vocês vão falar finalmente né William caramba isso já tem internet ouviu falar que tem internet ouvi estou me rendendo a realidade a você que nos acompanha espero que continue nos acompanhando vai meu agradecimento especial pessoal até a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto